O Comando de Aviação do Exército comemorou no dia 3 de setembro os 35 anos da recriação da Aviação do Exército. Para celebrar a data, uma formatura foi realizada no hangar do Centro de Destrução da Aviação do Exército. A cerimônia foi presidida pelo General de Exército Lourival Carvalho Silva, chefe do Departamento Geral do Pessoal, e contou com a presença do General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste e de autoridades civis e militares. A aviação do Exército é imprescindível e essencial para todas as operações das quais a nossa força participa. E com certeza a aviação tem respondido à altura e o seu futuro sempre será muito brilhante. Na ocasião, ocorreu também o lançamento do livro 35 anos da AVEX, que conta com riqueza de detalhes os fatos e histórias importantes desde a recriação das asas da Força Terrestre e da moeda da Aviação do Exército. A aviação do Exército foi um sonho de alguns pioneiros, né? Foi materializado esse sonho, foi concretizado e ela coloca o Exército num outro patamar. Instalada desde 1986 em Taubaté, as asas da Força Terrestre, como é conhecida a aviação do Exército, tem a missão de garantir a aeromobilidade ao Exército Brasileiro. Foram 35 anos de inúmeras transformações, muita evolução, mas a essência continua a mesma. Uma tropa especial com recursos humanos dedicados, comprometidos, devotados, que proporcionam a aeromobilidade orgânica para a Força Terrestre. E essa atividade, ela é contínua, não para. E essa atividade, nós esperamos que tenhamos muito mais anos, mais 35 anos, carregados de muito desafio, mas sem perder o cerne de uma aviação militar, que é a sua operacionalidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL